Tem o cara de casado, tem o corpo de solteiro Vou pela noite estrelada do meu Rio de Janeiro Tocar cuica no inferno e no céu tocar pandeiro Tocar cuica no inferno e no céu tocar pandeiro As labaredas do bem, as labaredas do mal Eu só tiro a fantasia em dia de carnaval Tem o cara de casado, tem o corpo de solteiro Vou pela noite estrelada do meu Rio de Janeiro Tocar cuica no inferno e no céu tocar pandeiro Tocar cuica no inferno e no céu tocar pandeiro Juventude, teu nome é paixão Um pouco é antes, logo é depois Quando és plena, lado contrário das coisas serenas Quando és plena, lado contrário das coisas serenas Quantos diante de ti dançam e acenam bandeiras Querendo te possuir Juventude, lado contrário das coisas amenas Juventude, lado contrário das coisas amenas Brotas do asfalto e do chão como planta verdadeira Que mãos irão te colher Minha juventude brasileira Minha juventude brasileira Minha juventude brasileira Tenho cara de casado e um corpinho de solteiro Vou pela noite estrelada do meu Rio de Janeiro Tocar cuica no inferno e no céu Tocar cuica no inferno e no céu Toca pandeiro Toca cuica no inferno e no céu Tocar cuica no inferno e no céu Toca pandeiro Tchau.